Nessa quarta-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vitor, que como todas as quartas-feiras participa do quadro Direito do Consumidor. E hoje, doutor, vamos falar primeiro sobre o Dia das Mães, depois a gente tem um outro assunto. Filhinho que ainda não comprou o presente, o filhão, a filhona que ainda não antecipou essa compra, que é muito importante, é simbólica, mas é também uma forma de demonstrar carinho pela mamãe, quais os cuidados que essa pessoa deve ter ao realizar a compra, pensando já nessa reta final, já a proximidade do Dia das Mães? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia, equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Mencionamos alguns fatos e agora, nesta reta final, acho que o mais importante é o cuidado com o bolso, até onde eu posso comprar um presente para a mamãe, porque eu não tenho dúvida, Pierre, que todo mundo quer dar o melhor possível. Para a mamãe é sempre o desejo de dar e ainda assim ficar devendo algo para a mamãe. Mas é preciso se planejar, se programar e você que esteve aí durante esse período planejando a compra, certamente você tem ideia do que vai comprar e já viu alguma coisa. Então, busque amealhar aquelas informações para ver se quando você chegar na loja, aquele folder que você tinha, confere com o preço da loja, aquela propaganda que você viu na TV, o preço, a qualidade, confere, porque se eventualmente houver divergência entre aquilo que você viu anteriormente e o que está sendo oferecido, você tem direito sempre de levar a mercadoria pelo menor preço que for ofertado. Se o da loja estiver menor, ótimo. Se o encarte que você recebeu, a propaganda que você viu publicar um preço menor, é esse o preço que você deve exigir. Agora, doutor, outros cuidados dizem respeito principalmente a essa relação cliente-empresa, cliente-estabelecimento comercial. Como, por exemplo, o consumidor não deve agir de má fé, se ele sabe que há algum equívoco por parte da empresa, deve informar, deve ter essa comunicação. Outro ponto também muito importante diz respeito principalmente à questão de garantia, de troca. Por exemplo, saber se o estabelecimento de forma prévia vai realizar uma troca caso o produto no caiba, por exemplo, na mamãe, não seja o tamanho do pé do sapato, do calçado, não seja o tamanho da roupa escolhida. Então, essa relação também precisa partir do consumidor. Não é somente a empresa, o estabelecimento comercial que tem que ter a sua forma de conduta. O consumidor também precisa agir de boa fé e sempre prezando pela boa relação entre as partes. Pois é, uma boa observação, Pierre, porque nós estamos falando de uma compra para um terceiro, então eu vou comprar um presente para a mamãe. É bom saber, é bom que o nosso telespectador e o consumidor saibam que as lojas não estão obrigadas a efetuar a troca porque não serviu, porque não é do gosto da mãe, porque não é da cor que ela queria ou ela já tem algo parecido, que é trocar por outro. Esse tipo de troca não é obrigatória e muitos dos consumidores às vezes pensam que é porque a prática é assim. É comum isso acontecer, mas por que isso acontece? Por convenção. Então, quando você for à loja, efetuar a compra, aquisição do presente para a mamãe ou para quem quer que seja, combine com o comerciante, com o vendedor, como se dará em caso de necessidade de troca. Eu preciso de um cupom fiscal, preciso trazer em determinado dia, é possível fazer a troca. Se isso estiver combinado, convencionado entre as partes, aí sim, passa a ser obrigatório. E não por conta de nenhuma legislação, porque a troca por essas razões, não serviu, não é da cor, eu tenho um igual, ela não é obrigatória por lei. É sim aquela concessão que os comerciantes fazem e fazem porque realmente isso traz benefícios para o comércio em geral, mas depende do acordo e do bom senso prévio entre as partes. Vou falar em troca, quero mudar um pouco de assunto, mas ainda abordar essa necessidade do consumidor trocar um produto. Recentemente, tivemos um caso de um telespectador que citou que comprou uma caixa de leite e antes mesmo do prazo de validade ser alcançado, o produto estava estragado. Ele respeitou todas as normas, todas as instruções, mas o produto estava estragado. Entrou em contato com a empresa responsável pelo produto, a empresa prontamente se prontificou para realizar essa troca e, de fato, veio um representante da empresa de Curitiba para trocar uma caixa de leite, o que mostra o cuidado que a empresa teve e respeitou também o direito do consumidor. É importante que o consumidor sempre acione a empresa quando o produto estiver estragado, mesmo que se trate de um produto de baixo valor aquisitivo, baixo entre aspas, para muitos faz uma diferença muito grande, para outros nem tanto, mas é importante sempre acionar a empresa até para que a empresa possa adotar medidas para evitar que essa situação ocorra mais vezes. É uma relação que também precisa acontecer, não é, doutor? Muito importante, Pierre. Por quê? Porque, em tese, é um produto que deveria estar no mercado de consumo e estar pronto para ser consumido sem nenhum problema. Constata o consumidor que houve um problema, que antes do vencimento do prazo de validade, que normalmente não é para no dia seguinte haver qualquer problema, mas assim, existe um prazo de validade. mais antes desse vencimento, ele percebe que o produto não está bom, não está próprio para o consumo. Salvo má fé do comerciante ou do produtor, a regra é que esse é um tipo de problema que possa acontecer. Especialmente, estamos falando de leite, é um produto realmente perecível e a informação do consumidor nesse sentido não é só para ele se ressarcir de um gasto que ele teve para o consumo de um produto, mas para que a empresa que efetua a venda possa, inclusive, avaliar a hipótese de verificar o lote daquele produto e evitar que outros consumidores passem pelo mesmo problema. Muitas das empresas, e a maior parte delas, têm muito interesse em atender bem o consumidor. E essa prática do consumidor de levar à empresa o conhecimento acerca de um problema que está ocorrendo no seu produto, possibilita à empresa tratar dessa situação com muito mais amplitude. Ela pode ir, por exemplo, no supermercado para o qual ela vendeu aquele lote e retirar, evitar que outros consumidores comprem, porque se aquele está com problema, pode ocorrer em outros, ou até mesmo fazer testes e descobrir o porquê aquilo ocorreu. Pode ser que uma embalagem esteja sendo fabricada com problema e vendida a eles, pode ser que o transporte não esteja adequado, tudo isso serve para a correção de uma cadeia de consumo em que um único consumidor é uma peça importantíssima para que a gente tenha aí um mercado mais saudável para todos, para quem produziu, para quem vendeu, para quem comprou e para quem vai consumir. Ainda falando quando há necessidade de troca, casos como esse ou outros casos onde o consumidor teve algum problema no produto ou no objeto, ao realizar a troca, a empresa pode trazer o mimo para o consumidor com brindes, presentes? É possível realizar essa relação? ou a empresa, ao presentear, vamos chamar assim, o consumidor com alguns produtos brindes ou produtos que ela mesma fabrica, ela pode estar comprando o consumidor. É possível trazer esse mimo para o consumidor? É sim, Pierre. Veja, quando o consumidor informa a empresa, a gente acabou de demonstrar aqui que para a empresa é um ganho, ela tem ali a oportunidade de rever uma série de situações e aperfeiçoar a produção e a venda daquele seu produto. Então é absolutamente natural e isso é prática de muitas boas empresas, ao ela receber esse tipo de comunicado do cliente, olha, comprei uma bandejinha em que veio um iogurte estragado. A empresa trazer uma bandeja inteira nova ou uma caixinha de iogurte para aquele consumidor não é para comprar o consumidor, embora ela realmente esteja ali dando um agrado, né? Mas esse agrado é no sentido de que o consumidor participe dessa questão do consumo, informe o problema. Às vezes você se estressa, você até fica bravo, mas é bom saber que essa situação não vai passar de um mero aborrecimento e esse mero aborrecimento não é indenizável. Então esse agrado não é uma compra ou para que se evite que o consumidor proponha uma ação indenizatória e venha a causar prejuízo à empresa. Não é esse o caso. Esse é o caso da empresa se ver grata e trazer ao consumidor a comprovação dessa gratidão para que ela possa interagir dentro da sua própria linha de produção ou linha de distribuição e resolver problemas que podem causar danos à sua imagem e com isso ela mantém-se com o mais alto grau de prestígio junto aos consumidores. Doutor, como sempre, foi um prazer gigantesco tê-lo aqui no Bom Dia Litoral. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no BDL, seja de forma presencial como hoje ou de forma virtual como na semana passada. E o aguardo então na próxima semana para que possamos trazer mais informações para o consumidor, para o telespectador do Bom Dia Litoral. Sempre um prazer, um abraço e até a próxima semana. Obrigado, Pierre. Obrigado à equipe, obrigado aos telespectadores. E renovando a mensagem que deixamos na semana passada, vá lá, agrade sua mamãe, leve o presente, almoce com ela. Agora, se você não puder comprar o presente, não deixe de almoçar com ela, levar o abraço e o beijo, que é a parte mais importante. O presente é sempre uma lembrança da data, mas a convivência e aquele abraço apertado e o carinho de mamãe, eu te amo, esse não deixe de fazê-lo. É falso convite, hein? Passe o Dia das Mães com sua mãe se você puder, vá lá, apresenteie, abrace e demonstre o carinho. Um abraço, doutor. Até mais. E aí E aí